Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. E lá no Amplifica Lá, tu vai começar a fazer uns ao vivo agora também, né? Amanhã, quinta-feira, às oito da noite, a gente faz o primeiro ao vivo. Tá, mas o que vai ser ao vivo? Vai ser o papo ao vivo ou vai ser tudo ao vivo? Tudo ao vivo, cara. Tipo, a música? Que foda a música ao vivo. Ou como é que é? Bom, você já toca ao vivo há muito tempo, né? Mas existe uma série de merdas que pode acontecer quando você está tocando ao vivo. É, você toca ao vivo, sim, eu toco há muito tempo. Mas quando você documenta o negócio ao vivo, está documentado e vai ficar, né? A responsabilidade é maior, né? Mas, cara, a gente está entendendo que vai aprender, vai ter erros, essa coisa, a gente vai ajustando com o tempo. Esses que foram gravados aí serviram para identificar possíveis erros ou não tem isso na música? Sim, sim, né? Especialmente na nossa logística interna lá, de fazer a troca de estúdio, dois estúdios, uma equipe de vídeo, de áudio e tal, tal, tal. Tem a banda, tem um novo talento que a gente sempre acolhe, o que a gente chama agora de Amplificer. O Amplificer da semana. Entendi. E a Amplificer da manhã é a Verusca Delfino. É uma menina que canta na noite, ela tinha uma banda de soul, canta soul music, jovem, 20 e poucos anos, acho que 20 e poucos. E é um talento que as pessoas têm que conhecer, então ela vai lá e a gente vai fazer um ao vivão lá, cara. O que não rolar, não rolou, paciência. Se é uma merda muito grande, a gente para e começa... Aí vai dar view, a galera vai lá, ih, caralho, olha lá, o Rafael errando, ih. Ah, é, paciência, né? Eu acho o seguinte, tem muita gente que curte música e fala, ah, meu, nem percebi. Ah, você fica, puta, eu errei tal coisa, né? Eu falo, ah, não, nem percebi. E tem aquele que só fica esperando. Ah, sim. É todo mundo na internet hoje em dia, né? É, a gente está procurando fazer um programa para aquele cara que não se importa muito com o erro. É a vibe, é a escolha do repertório, todo o papo e tal, tal, tal. É isso que a gente está focando, entendeu? Não, eu acho que o Ao Vivo, para o negócio de música, é um potencializador enorme, na minha opinião. Eu também acho, eu acho do caralhaço. Eu também acho, acho que vai ser foda para a cara. Estou ansioso para amanhã, para ver como que vai ser. E... Porra, eu sei, eu estou muito, muito... Eu acho que vão surgir desse programa muitos covers e pedaços. e que vai explodir, viralizar, tá ligado? Vai pegar, tipo, uma desses novos talentos, ela vai cantar uma música muito foda, de um jeito muito foda, e vai... Os canais vão pegar, vão replicar esse corte, e essa menina vai estourar. Eu acho que era... Meio que não tem nenhum programa, assim, na internet. Sim. De música, de... Tipo, nessa nossa... Para ver esse espaço, né? E o Amplifica tem um canal separado só para a parte das músicas que são produzidas ali, né? Sim. Que acontecem ali. Nós temos um canal de cortes só das músicas, um canal de cortes só para... Para conversas. Para conversas. E é isso. E o programa em si. E o programa em si, a Tripona. Sim. Cara, é... Essas... Eu ouvindo essas músicas que acontecem lá, a única coisa que eu pensava era, cara, isso daí a gente tinha que conseguir colocar, assim, algum serviço de streaming de algum jeito para as pessoas poderem ouvir. Não, a gente vai colocar. A gente já está vendo. A questão é... Por enquanto, a gente não está monetizando o canal, justamente por conta das músicas. E a gente está verificando... A gente vai participar de um consórcio, que é justamente junto com as editoras, para poder autorizar essas músicas, etc. Mas precisa ter 20 músicas. Então, nós estamos juntando 20 músicas para começar um consórcio. Tem que ter 20 músicas e depois... Aí depois você vai... Aí você já... Aí você faz parte desse consórcio. Você tem que ser um produtor musical, um produtor fonográfico que já produz. Você não pode fazer um consórcio com as editoras sem... Em um canal novo, com menos de um mês, basicamente. Entendi. Entendeu? Então, a gente está deixando sem monetizar. E assim que a gente tiver pelo menos 20 músicas, a gente vai participar desse consórcio para, então... Então, esse é um programa que está praticamente resolvido, né? Está. Questão de tempo. A gente tem o quê? Oito músicas já, né? Ou nove, alguma coisa assim. Com a manhã... Duas... A gente tem feito duas por episódio. Aham. Certo? Então, nessa média aí. Então, depois de dez episódios, já tem vinte e aí bora. Quem são os convidados amanhã? Amanhã os convidados são o Ivan e o André Buzic, do Dr. Sim. Caralho, que maneiro. Você manja o Dr. Sim? Manjo mais ou menos. Não escuto pra caralho, não, mas eu manjo mais ou menos. Mas são dois ícones, vamos dizer, do cenário rock, né? O Dr. Sim é uma banda importante pra cacete no cenário brasileiro do rock, uma banda que inspirou muito os novos músicos, os novos talentos. Eles começaram, acho que, no mesmo ano que o Angra, na mesma época, vai? E, cara, teve especial da MTV americana na época dos caras. Os caras teve artista gringo que regravou músicas deles. Então, assim, são os caras influentes pra quem conhece a parada, né? Então, há muitos anos. Quando eu era moleque, eu já ia nos shows assisti-los, que eles já tocavam em outras bandas. Então, é um negócio legal. São meus amigos próximos e a gente vai fazer... Ah, não posso dar spoiler, né? Do que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma música no final. Legal! Pois é, isso é uma parada que eu ia te perguntar. Se quando um cara vai lá e não amplifica lá, como é que é o papo? Assim, tu convida ele pra tocar uma musiquinha contigo e tal? Eu converso com eles. Justamente, o que a gente tem em comum? O legal é isso. Tipo, cara, o que você curte? Ah, tá, tá, tá. Pô, legal esse daí. Eu curto também. Vamos fazer essa? Vamos. É meio isso. Mas quando tu convida o cara, tu já fala pra ele, pô, é, vamos tocar uma música aqui no começo do programa? Ou não? É, a gente conversa, né? Por exemplo, com a... A Verusca vai amanhã, né? Eu conversei com ela e falei, cara, eu sou afinzaço de fazer uma música do álbum Ella e Lewis, da Ella Fitzgerald e o Louis Armstrong, que eu adoro esse álbum. E ela falou, cara, esse álbum tem um altar na minha casa. Todos lá amam esse álbum. Eu falei, pô, então vamos fazer alguma dessas. Aí eu comecei a testar umas duas. Aí nenhuma tava ficando legal, assim, pra pessoa curtir de cara. Sabe assim, que você gostar de imediato? Aí eu falei, puta, tem uma outra da Ella Fitzgerald que eu acho que é um pouquinho mais fácil, vai. E aí ela gostou da ideia. E aí foi, entendeu? Não, tá. No caso, qual é o nome da menina? Verusca? Verusca. Então, ela tu convidou pra participar da música. Eu tô falando assim, por exemplo, vai lá o... Vai lá... Sei lá, caralho. O Seu Jorge. Vai lá o Seu Jorge. O Seu Jorge, como é que o approach com ele, quando você vai convidá-lo pro programa, tu chama ele pra tocar uma música também? Sim. É? Você já avisa, né? A ideia é esse convidado... Geralmente a gente tem dois convidados, tá? O Sofá Grande lá com dois convidados. E aí eu converso. Pelo menos um desses caras pode tocar... Por exemplo, hoje a gente conversou com o Sakani. Ele falou, pô, cara, sou seu fã, tô afim de ir lá, pô, que legal, vamos lá. Eu falei, você toca alguma coisa? Eu falei, eu toco batera. Ele falou, é, mas eu toco muito pouquinho. Eu falei, você consegue tirar, sei lá, uma Blitz, um Rolling Stones? Ele falou, pô, claro, vamos fazer então. Eu falei, então pronto, então bora fazer, bora fazer um Rolling Stones. Imagina o Serjão tocando com o Rafa, que foda. Ele falou, não, então aí assim, nessa conversa eu vejo o cara curte tal coisa. Ele falou, não, não é possível que alguma coisa na batera você toca e tal. De repente o cara tem a batera ou ainda, né? Ele falou, não, porra, então vamos lá. e aí ele topou. Então, sacane. Não me sacanei, hein? Vamos lá. Não me venha com isso. Não, isso que você falou é muito real e um fenômeno que está surgindo desse conceito que você falou é o metaverso, que é literalmente um espaço virtual onde as pessoas vão ficar. Você viu que o Snoop Dogg tem um terreno no metaverso e dá para você, tipo, comprar um terreno do lado do Snoop Dogg por, sei lá, 4 milhões de dólares. Sério? Interessante, cara. Ô, Tiago? Ah, pô, dá um upgrade aqui desse negócio de maçã, por favor. Dá um upgrade, assim, bem, generoso, né? É gostoso, mais alcoólico, isso quer dizer. É, eu quero aquele de actena, de maçã. O louco é que agora tem, tipo, literalmente terrenos online, as pessoas estão comprando e lá dentro do... Procura aí, Janzão, põe aí metaverso, Snoop Dogg, e as pessoas colocam... Põe aí, fala que o Flo vai comprar um pedaço lá, um terreno. Bem do lado do Snoop Dogg. É, claro. Mas é logo... Vou dar um mijo virtual na grama dele. É, rola isso, o cara comprou o terreno do lado dele por 2,5 milhões de reais. Não, mas, tipo, me mostra uma imagem aí de como que é um metaverso para a gente ter uma noção, para entender o que ele comprou exatamente, tá ligado? Olha só. Isso aí. Fazer uma festa. Então, cada avatar desse é uma pessoa, tá ligado? Você pode, tipo, andar dentro desse mundo e... Sério? Essa é a casa do Snoop Dogg, eu acho, tá ligado? E se você compra um terreno, você... Tem um carro pulando ali, muito foda. Cara, e deixa eu perguntar, mas dá vontade, eu não sei se todas as pessoas são assim, mas eu acho que são, né? Não dá vontade de entrar zoando a festa? ou se você tem essa vontade, não é, Manara, que você falou pra mim? Entrar zoando a festa? Como assim? É, sei lá, assassinando virtualmente alguém. É que eu acho que não dá pra você assassinar as pessoas, se desse eu ia tentar, com certeza. Ah, então se metaverso não tem graça, não tem nada de realidade. Não que eu queira, eu digo, mas eu digo... Tem um cara ali sem camisa, olha ele no fundo ali, parece comigo, mandando o passinho pirueta. É verdade, olha lá. Cadê? Ele não tá sem camisa não, ele tá com uma camisa... Ele tá fazendo uma pirueta? Olha lá, vou fazer uma pirueta agora, olha lá, olha lá. Um break dance, muito foda. Você comprou então, só pra acertar na tafeta. O Igor tá foda, bicho, ele não compra só o tênis do Ronaldo, não. Peças a Deus, era um par só, você sabia disso? Era um pé, um pé. Era um pé, era um pé. Era um pé. Era um pé, eu fiquei puto também. Não eram nem os dois pés, era um só. É, serve pra um saci, né? Não é pra usar. Modelo saci, Nike Sassi. Eu não ia comprar pra usar. Mas se você quisesse usar, seria legal poder, né? Não, porque eu não ia querer usar, não faz nenhum sentido. Pô, ia ser muito foda você usar o tênis, chegar lá e falar, o que tênis esse é? O tênis que o Ronaldo usou naquela copa. É, vou estrear. Não dá pra andar na rua com a chuteira. Não dá pra andar na rua com a chuteira. Total dá pra andar na rua. Dá pra caralho. As mulheres não dão de salto, tá ligado? Não, mas ela não tem aqueles cravinhos. Tem. Ah, é complicado. É. Escorrega. Porque você fica rebolando, tipo uma drag, né? É. Escorrega, porra. É. Uma merda. Uma porra total era um pé só. Você não compraria, cara, um terreno virtual desse? Tu não faria o metaverso do Angra pra galera? Claro. Nós estamos pensando nisso, né? Mas na verdade é diferente, assim. Mas sim, a gente tá querendo criar o Angraverso. Hum. E... Agora, o bagulho que vocês podiam falar, eu tô falando sério, não que vocês podiam fazer, quem sou eu pra dizer, mas assim, que eu já vi bandas fazendo, é vender discos em NFT. Sim, estamos organizando isso aí também. E partes gráficas, né? Partes que são, partes gráficas que são emblemáticas. O Kings of Leon, se eu não me engano, vendeu um álbum deles em NFT, aí estouraram a grana. Mas, então, eu não entendo ainda, eu tô tentando entender... Bom, eu também. O NFT, aquele pop que a gente falou, né? Tipo, mesmo que tiver alguém que, que entenda, pra explicar, o resto continua não entendendo, porque é foda. E é mais comum a parte gráfica, né? Eu não entendo como que seria na parte musical. É, o cara ia ser dono da... Tipo, tu fez aquela música ali, daí agora, a primeira cópia, você vende pro cara. O cara é dono dos direitos da... Não, 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 ele é dono daquela, 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 daquele produto ali, mas não dos direitos. Ele é dono só daquela cópia. Eu ia falar dos direitos da imagem do NFT, tá ligado? É como se você comprasse um disco, tipo, você foi na loja e comprou um CD, tá ligado? Só que esse CD é virtual. Entendi. E ele não pode ser, assim, e todas as cópias dele são só cópias, aquele ali que é original de verdade. Pode crer, e só uma pessoa pra ter original de verdade. Entendi, é tipo... Só uma pessoa, se eu quiser vender só uma cópia. É um colecionável, né? É, é um colecionável. Mas você pode vender várias cópias. Cara, é complexo, de fato, é difícil entender. Mas assim, mostra que as pessoas estão muito, muito dispostas, né? Primeiro, a posse de um elemento que é virtual. Isso é uma coisa interessante, né? Você possuir algo que é virtual, você fazer parte, tem um terreno virtual, né? Isso já existia naqueles sims, em vários jogos, você compra coisinhas. Gamers, isso é de... Second Life, Second Life. Não é novidade, tem moleque que gasta, tipo, milhares de dólares em skin de CS, tá ligado? Exatamente. Só que esse cara hoje, ele já tem um carro, uma família, e ele ainda quer continuar tendo essas coisas, ou seja, o hábito foi construir, esses caras, dos skins de game, já hoje, tem 40 anos, entendeu? De idade. Ah, tem um cara que a gente conhece aí, que é dono de um negócio de esporte aí, que é o cara que mais tem essas skins aí, é um velhão. Pois é, é aquela coisa, eu acho que hoje, a realidade virtual, ela realmente se confunde, ou já não pode dizer que é virtual, porque faz parte da vida real das pessoas, mas eu acho, eu sinto falta das experiências reais, eu falo muito disso, cara. Sinto falta disso, que as crianças, suas filhas, elas acabam entendendo, de certa maneira, ou o meu medo é que entendam, um dia, sim, que a realidade, na verdade, ela é traduzida por um celular, o celular é que me traz a realidade, e a realidade, de fato, é uma cela, entendeu? Eu estou em um confinamento, eu estou no quarto, se eu sei o meu celular, com a minha mãe, com o meu pai, isso, aquilo, é um confinamento monótono, sem o que fazer, né? Então, a realidade real, ela passa a ser um pouquinho monótona para essas pessoas, sabe? E quando, na verdade, esse aparelhinho que traz a realidade, traz super filtrada, traz uma realidade que é a realidade, assim, só o que eu dei like é o que o algoritmo vai me trazer de volta, então, assim, eu nem vou saber da fome da África, eu nem vou saber de problemas de outros dramas que não são os meus, eu nem vou saber de tal, então, eu acabo criando uma, entendendo a realidade de maneira muito fatiada, e aí, criam-se as bolhas, cada uma com seus problemas, ninguém se preocupa mais com o problema do outro, eu acho que isso aí, no médio, a longo prazo, quer dizer, já está dando pau, já está dando pau no mundo isso aí, com o problema do outro, na real. Ah, normalmente, assim, a história da humanidade é uma história de egoísmo, assim, sim, você tem razão. E o que é essa camisa aí, cara, Templo das Sombras? Cara, é o seguinte, eu lancei um HQ, uma história em quadrinhos. Ah, que foda, como é que eu não estou sabendo disso, cara? Pois é, o Serginho, teu irmão, disse, ou seja, estou defasado. É, Serginho é o... Mas olha só, sabe o que eu não comprei? Eu trouxe uma mala de vendedor de Bíblia. Porra, da hora essa mala, inclusive, gostei dela. Da hora, né? Da hora mesmo. Então, eu vendo Bíblia nos outros dias da semana, mas eu trouxe para vocês. Olha, por isso que eu não comprei, entendeu? Meteu essa. Caralho, maneiro demais. Espera aí, dessa vez eu trouxe para o Monaco também. Obrigado, cara. Então, é o seguinte, cara, isso aí é uma história em quadrinho, HQ, que eu escrevi. Caralho, essa caixa é muito foda. Em parceria com a Estética Torta, que é uma editora... Mas essa caixa aqui, tu vende essa caixa aqui? Sim, esse é o box especial, É mesmo? Muito foda. Ele vem com a camiseta... O pior é que essa camiseta é animal, meu. Ele vem com a... Eu gostei bastante. Esse daqui é o personagem, né? Que é um cruzado da Idade Média e tal, que num determinado momento percebe que aquela matéria, matança e violência, né? Em pró da fé, em pró de resgatar os valores cristãos, etc. Resgatar... Aquela causada toda. Pois é, você vai matar as pessoas para recuperar a Terra Santa. Ele se revolta um pouco com isso, questiona isso e passa a ser então perseguido pela própria igreja. Essa é a história. Ah, foda demais, cara. O meu é o exemplar número 13. Sério? É. É, então... É porque eu vou botar no Lula... Porque essa caixa, esse box, é tiragem limitada. Então vem essa... Ixi, meu 11, toma essa, rapaz. Então vem a camiseta, vem o HQ. Então, eu estou muito feliz. Isso aí é um negócio, uma realização para mim. Eu gosto muito de escrever. Você está criando isso há quanto tempo? A ideia é antiga, porque isso é inspirado nas letras do Temple of Shadows, que saiu em 2004. Então, há muito tempo eu venho alimentando essa ideia e tal, e só agora eu consegui engajar, envolver pessoas para fazer. Mas eu estou há um ano. Na verdade, a gente lançou a pré-venda em janeiro do ano passado, em 2021. Tivemos 1.200 pessoas que compraram o livro na pré-venda, e daí, com isso, nós conseguimos produzir. Contratamos, então, dois parceiros maravilhosos, que é o Felipe Castilho, para roteirista, e o Alessantos, que é o ilustrador. E aí, nós juntos, fomos desenvolvendo a história, as ilustrações e o ambiente. Foi muito legal. Quero agradecer o Eliel Vieira e a Camila, da Estética Torta, que é a editora, que acreditaram na parada, entendeu? E hoje nós lançamos a pré-venda do HQ da Rebirth. Caralho, legal! Te lançou. Então, estou até avisando aí, para quem curte o álbum Rebirth, do Angra, nós estamos lançando hoje. Vai lá no esteticatorta.com, sem OBR, e garanta o seu do Rebirth. E é tu... Peraí, tu falou que tem um roteirista, mas a ideia da história, tudo mais, o caralho... É, o que acontece, né? Aí vocês vão até ver, tem um envelope com umas coisas... Ó, que gostoso, pô. Pô, para comprar isso aqui, acho que eu quero um drink também. Eu também quero aquele drink lá, o Thiago falou que ia fazer um... Aquele lá, refrescante. Tá ligado. Entendeu? Então, tem aí o roteiro original. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa. Então, esse daqui, ó, é o roteiro original que o Felipe Castilho viu. Ele conhecia o Tempo López Cheddar, um cara que estava familiar com a história e tal. Então, o cara, quando ele escreve, ele escreve já pensando nos quadrinhos, pensando na ilustração, qual é o movimento que vai ter e tal. Então, isso é uma coisa de estruturação, de roteiro, que eu não fazia ideia. Eu escrevi uma história, certo? O Felipe, ele aprimorou e trouxe para o universo de quadrinhos. Por exemplo, ele acrescentou um personagem na minha história. Um personagem que se chamava Levi, depois eu mudei o nome para Iago. E esse era um personagem que ia contrassenar com Shadowhunter, que é o personagem principal, e meio que se opondo, um inimigo e tal, ia gerando movimento. Ou seja, o cara criou um personagem importante para caralho. Para caralho. E que deu todo um movimento para a trama, entendeu? Então, esse é o tipo de trabalho que um roteirista... Iago é um excelente nome para esse tipo de personagem. É, o que acontece? Ele chamava Levi, o cara, e eu quis ambientar a origem deles na Espanha. Tá. E aí eu achei que Levi não traz tanto para esse universo espanhol. Se bem que hoje eu fico pensando, você, puta, devia ter mantido o Levi. Porque como ele trai o amigo, tem o Leviano, né? Que é o... Porra, mas ele trai o amigo, tem o Iago de Otelo também, pô. Perfeito. Pois é, pois é. Na minha pesquisa lá... Caralho, você pareceu muito culto agora, cara. Cara, é muito culto. Não, por isso que eu achei a escolha do nome Iago muito foda. Deve ser muito foda fazer uma história, mano. Deve ser. Às vezes eu sonhava de criar um mundo fantástico assim e tal. Eu vou criar, na verdade, quando eu fizer o meu jogo, né? Que tem que ter uma história. E eu vou escrever o lore desse jogo. Você vai me ajudar. Calma lá. É, legal. Sim. É, pô. É porque o lore tem algumas coisas que é importante para a mecânica do jogo que combem, entendeu? Porque... Ah, foda-se. Mas continua aí. Não. Não é, Gina, pô. Vai lá você. Não, é que eu não sabia o que falar, entendeu? Olha só. Eu também, nessa onda aí, eu também estou a fazer um jogo. Inclusive, eu estou conversando com o pessoal para fazer um jogo no ambiente do disco novo do Angra. Nós vamos soltar um... Estamos trabalhando num disco novo. O Angra já está trabalhando num disco novo. e eu quero criar um jogo junto, assim, sabe? Ah, é? É, eu acho que hoje em dia... Caralho aqui. Caralho! Qual o nome dessa porra aqui? É o Apple Tonic. Apple Tonic. Apple não. Apple é foda. Desculpa, desculpa. Apple Tonic. Aqui, eu não tinha visto. Você me deu a lista, mas eu passei batido no Apple Tonic. Tu gosta de Apple Tonic? Cara, na verdade, eu nunca tinha visto. Não, eu também não. Eu estou aqui supunhetando que é gin tônica, água com gás e suco de maçã. Nada a ver. Ah, então. Eu falei que não era isso. Na verdade, é com o Jack Denner de maçã verde. Ah, Jack Denner de maçã verde. Ah, eu quero esse negócio. Mas tem gin tônica também? Na verdade, é só o Jack Denner de maçã verde junto com tônica. É uma versão do gin tônica, só que com... Agora eu estou confuso, cara, porque eu não sei se eu vou no New York Sour. Depois tu vai, pô. Toma isso, depois toma o outro, pô. É? Não, tá bom. Valeu. Pô, legal, valeu, cara. Mas eu não lembro o que a gente estava falando. Então é isso, eu estou lançando esse negócio. Saiu hoje. Estamos distribuindo aí para as pessoas que compraram esse box. E a pré-venda do próximo, né? Que é o Rebirth. E o Rebirth é um álbum do Anki, que vai ser... É, eu vou dar um spoiler, né? Não sei se pode. Mas, teoricamente, é a continuação desse. É um spoilerzinho. Caralho, que loucura. É continuar... Calma aí, mas é que o Rebirth é um disco bem mais antigo que o Tempo of Shadows. É, quatro anos de diferença, né? Mas a cronologia, todas dessas músicas, todas e tal... Mas foi tu que costurou isso daí? Sim. Tá. Então tu costurou essa ligação. Sim, a história também. Tipo, a história que eu já estava escrita, ela tem começo e meio e fim, tem um monte de personagem, tem alguns motivos e motivações para esses personagens, etc. E isso já existia. Só que, como eu disse, para você criar uma história em quadrinho, para mim... Cara, eu curto aprender. Eu estou sempre estudando e aprendendo. Eu gosto de novidade. O Amplifica, como eu falei, é um laboratório. Então eu estou muito afim de aprender. Estou aprendendo muito com essas conversas todas com outros músicos e tal. E essa experiência aí do Tempo das Sombras foi demais, porque eu aprendi muito. Aprendi muito de uma linguagem, tipo assim, ok, você escreveu uma história, os fãs do Angra conhecem e tal, mas fazer isso virar uma história em quadrinho é outro papo. Tem uma mecânica ali. Qual que é a primeira página? Qual que é o quadrinho 1? Qual que é o quadrinho 2? Como é que é? Mas tu é o cara que se envolve, assim, tu mete a mão mesmo nessa parte criativa aí ou outras pessoas que pegam a tua história base e inventam o quadrinho, o primeiro quadrinho, sei lá? Então, a gente... Eu dei a história base, que o cara conhecia, certo? Até lá no álbum e tal. E aí ele fez o roteiro original, que é esse que vocês estão vendo aí, que tem até a página 8, mais ou menos, que é a ideia. Eu imagino assim, papapá, vamos para cá, vamos para lá. Mas durante todo o processo, a gente criou um grupo de WhatsApp e a gente fazia encontros periódicos, assim, na internet, Google Meet, essas coisas. No ano passado, estou discutindo cada página, cada trecho, cada diálogo. Eu sou chato para cacete com os diálogos, com a trama, com aonde vai, com o desfecho das partes, com o desfecho da história. O senso de estrutura eu tenho para cacete, por ler bastante e por gostar de escrever. Eu acho que a maior parte do estudo da composição é o estudo da estrutura, do desenvolvimento de uma ideia. E eu gosto de escrever, gosto de escrever. Então, eu, porra, metia vários, como fala, metia o meu pitaco lá. Então, um pouco eu era meio café com leite, porque eu nunca tinha feito um HQ, mas, por outro lado, eu tenho uma história de sucesso. Então, ficava essa coisa, entendeu? O Felipe, que é um excelente roteirista, ele já foi indicado duas vezes para o Prêmio Jabuti. Ele é um cara bom mesmo. Ele não é brincadeira. Ele é cogitado para caramba, para vários trampos, para roteirizar as coisas. Ele é um cara que entende muito de estrutura. Tanto que eu falei, ah, eu queria usar a trajetória do herói. Todo mundo fala da trajetória do herói. Papai, estudei a trajetória do herói. Vamos usar isso, né? O Felipe falou assim, não, a trajetória do herói é muito óbvia. Tem esse outro tipo de estrutura. E me trouxe algumas referências que eu nem conhecia. Até livros que eu nunca tinha lido, né? Entendeu? Então, referências mesmo. Fora o próprio universo de quadrinhos, porque ele tem um tom. Se você vai assistir uma série, vai, que seja da Marvel, quando você vai ver um filme da Marvel, um filme que veio dos quadrinhos, tem uma ingenuidade ali. E essa espécie de ingenuidade, ele faz parte do universo de quadrinhos. Esse é o Henrique. Henrique, Henrique Demetri. Fala aí, Rafael. Eu sou tatuador e quero muito presentear um fã com um projeto de tatuagem do Angra. Mas queria que você projetasse, fizesse esse projeto aí pra gente. E imagina pro fã como seria ter uma tatuagem elaborada pelo Rafael Bittencourt. Valeu mesmo. Pô, que legal, cara. Pô, show de bola. Ok. Vamos, entre em contato aí. Manda aí um e-mail pra mim no info.rafaelbittencourt.com que nós vamos combinar essa história aí. E aí eu vou aproveitar pra contar. Uma vez entrou uma menina, mas ela tava bêbada. E ela tava bêbada pra caralho. Entrou no nosso canal, e ela falava assim, isso foi na Europa. Em algum país da Europa, não lembro qual. E ela falava, eu quero que vocês desenhem o negócio aqui que eu vou tatuar. E aí todo mundo, nossa, tá bêbada, é legal. Todo mundo começou a catar a caneta que eu vou tatuar aí. Sei lá, se era festival, tinha gente tatuando lá fora e tal. E começaram a desenhar na mulher. Eu falei, cara, para, vai. Eu fiquei aflito, porque realmente, eu tava achando que ela ia realmente tatuar qualquer coisa que botassem, né? Então aí o que eu fiz? Eu falei, não, 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 para, pessoal. Para, pessoal. Vamos fazer um negócio sério, vai. Aí eu peguei e... Catei a caneta, né? E falei, então tá, deixa eu desenhar aqui uma tatuagem que vai ser mais ou menos, né? Aí eu peguei e vi que ela tinha umas pintas. Então eu comecei a desenhar nas pintas dela. Constelação de Pegasus. É, umas constelações. E alguma coisa que fosse assim, esteticamente ok, entendeu? Que mesmo que ela chegasse bêbada no tatuador e falasse, ah, caneta aí, papai. Eu, pelo menos... Ela não vai se arrepender tanto naquela noite. Porque os caras já estavam usando, sei, o Pato Donald depois da bomba tona. Não é? Já imagina, cara. Sabe, o Pato Donald tipo parecendo uma vela derretida. Eu falei, não, cara. Para, vai. Sacanagem demais. Amanhã uma hora vai acordar e vai ter um negócio para o resto da vida, né? E vocês ficaram sabendo de alguma história dela no final das contas? Não, cara. Sumiu depois. Imagina se ela manda um vídeo aí. Oi, o Tatuante está aqui. O Pato Donald derretido. Obrigado por explicar que esse é o Pato Donald. Você estava achando que era o emoji de cocô, né? O Acriano fala aqui. Aí, Rafa, a última vez que eu te vi bebendo foi na Santa Ceia. você ficou muito louco nesse flow. Mas acho que não foi bebida, não. Não foi bebida, não. Não sei se você lembra, mas naquele dia eu desafiei a recriar o sample de guitarra. Porra, assim, não me é estranho essa porra. Não faço ideia, cara. Tem um fone. Ah, vai ver que ele mandou a pergunta. Ah, no sample de guitarra. Ah, é isso, mano. É isso. Não sei o que é, cara. Acho que eu estou por fora. Rafa, qual é o teu filme sobre música favorito? Nossa, tem vários. Amadeus é um filme legal. Eu assisti esse várias vezes quando eu era jovem. Meu pai tinha. Tem um filme que chama... Oh, meu Deus. Alguma coisa do... Sol... Esqueci o nome, cara. Mas é um filme sobre um tchelista na época barroca e que ele tinha que andar duas horas, né? Sei lá, em 1600 pra aprender a tocar o tchelo, né? Então, é um filme que me marcou na época da faculdade porque é muito realista, mostrando que a construção do instrumento, a dificuldade que era, a própria corda, que não era uma corda que afinava pra caramba, não é que nem hoje, né? Indústria de criação de cordas, de instrumentos. E ele andava, 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 andava pra ter aula. O valor que ele dava e a dificuldade que era você ter acesso à instrução musical, né? Muitos anos atrás. Esse era um filme que me marcou. Sobre música, tem uns musicais legais tipo o Tommy, né? Do The Who e o Pink for the Wall. Esses aí fizeram muito a minha cabeça na época de moleque. Acho que é isso, pode ser? Acho que pode. Eu lembro que tem uma cena desse do Amadeus que me traumatizou pro resto da vida, cara. Sério? Sim. Qual foi? Tem uma parte que o pai do Mozart tá numa mesa grande com a família e ele tá comendo peixe. Aí ele come uma espinha e morre. Caralho! Aí eu fiquei traumatizado, nunca mais eu quis comer peixe. Eu falei, vou comer uma espinha e vou morrer. Até hoje, quando eu como peixe, eu lembro dessas cenas. Você é merda, cara? Sim, cara. Hoje você comeu uma comida oriental? É, mas não tinha peixe. Só que sem peixe. Você pediu sem peixe. É, vai que tinha uma espinha. Desgraçado. Falando em comer peixe, cara, você sabe que quando o Igor fala em casa... Não tem nada de engraçado nisso. Só que também, vai. A gente sabe que você ri da própria desgraça é uma maneira, assim, de superar, tá? De superação. Tá. E aí eu fiz um ceviche. Acho que eu contei pra ele dessa porra que eu cheguei lá na tua casa. São Beco, diretor malvado e Dona Fernanda já comeram meu ceviche. O problema é que eu não gosto de peixe. Ah, sim. Não, e cru ainda, né? Porque o ceviche... Cara, olha que merda. Mas você teve uma noite legal lá comendo ceviche em paz, né? Sim, uma semana, né? Uma semana comi ceviche, comi ceviche com espirra, comi ceviche de todo jeito. Desculpa. O Luan... Aí eu vi, cara, assim, a minha mulher falou, eu falei, pede aí, pede comida árdua, pede uma comida árdua. É, aí pediram as esfirras. Aí ela pediu, tipo assim, quatro esfirras, com um sentado olhando pra cara do outro comendo uma esfirra. Ele morrendo de fome, o irmão dele também, morrendo de fome. Tipo, sabe quando você já tá cobiçando as esfirras? Você já terminou a sua? Você tá cobiçando o limão da bandeja? Todo mundo com fome. Eu falei, porra, Luan, você pediu quatro esfirras, os caras morrendo de fome, o tamanho dos bichos. Porra. Os caras estavam lambendo a coalhada. Foi bicho, não é bem assim. Não, é legal, o Sacana é um ótimo convidado, cara. Todo lugar que ele vai é um papo foda. É, né? É que ele é tipo uma enciclopédia humana, tá ligado? Sim. Tu vai conversar com o cara. Muito ruim agora, mas ainda bem que eu não fiz. Fala. Ah, faz, vai. É, agora tu vai fazer, porra. Puta, eu falando que você acha que ele tá guardando gordura, mas é tudo conhecimento, entendeu? Ah. Falei que... Não é piada ruim, é piada filha da puta. É, por isso que é ruim. Não, ela é filha da puta antes de ser ruim, cara. Entendi. Não, quando o Monark tenta avisar que ele vai falar uma merda, vocês apertam ele pra falar uma merda. É, é mesmo. Desculpa, desculpa. Tô avisando. Não tem que criar os cortes. Cara, desculpa. Mas o Sérgio é realmente um cara que, praticamente qualquer assunto que tu levanta pra ele, ele sabe o porquê das coisas, é absurdo. Não, e ele falou que acompanha, que curte rock, que curte a minha carreira, que curte as minhas músicas. Ele é muito fã do Aquiles. Sério? É. Ele, bom, aí será que ele sabe tocar uma com o Aquiles? Ah, cara, eu sei que ele teve, ele tem uma história com o Aquiles, inclusive. Sério? Ah, que legal. Vou perguntar isso no dia que ele for. É uma puta história. Mesmo? É, tipo... É, tipo, eu sabia que salvou a vida dele de tão foda que é a história. Sério? Olha só que interessante. Já tô mudando aqui um pouco a minha visão. Tô brincando. Porra, mas é, eu queria saber, cara, se tu pode dar uns spoilers aí do que a gente pode esperar do próximo disco do Angra. Do disco do Angra? Então, vamos lá. Disco não é mais disco, agora é álbum, né? O álbum, é. Primeiro de tudo, cara, eu quero falar, porque essa coisa dos cortes, eu dei um monte de entrevista recentemente aí, e essa coisa dos cortes que tentam meio que chamar atenção, né? Com, de certa forma, mostrando o pior perspectiva de tudo que aconteceu na conversa, né? Mas, o que eu, primeiro de tudo, antes de falar, é assim, vamos fazer o disco com, pô, o Marcelo e o Fábio estiveram aqui com vocês, vocês viram, os caras são foda. Eu tô com um time que eu me orgulho demais, é um time, assim, dos melhores do mundo, é seleção, foda, que é o Felipe Andreoli, o Bruno Valverde, o Fábio Lione, e o Marcelo Barbosa. Então, nós estamos nos organizando para fazer o disco nesse time. Primeiro de tudo, eu queria falar, cara, para as pessoas mesmo, o quanto eu me orgulho desse time, sabe? Porque, às vezes, distorcem as coisas, falam, ou as coisas acabam caindo na rede de um jeito que não é exatamente o que eu penso ou sinto. Eu queria dizer, inclusive, para os meus colegas de banda, o quanto eu os amo e admiro. Para mim, é importante dizer. E aí, nós vamos fazer um álbum, cara, claro, colocando os elementos que as pessoas esperam, o Angra tem uma espécie de frame, tem uma espécie de moldura, o speed metal com músicas, refrões épicos, música erudita, aí tem a mistura brasileira, tem a coisa do progressivo, tem as baladas mais clássicas, as baladas mais pop, mistura tudo. O disco do Angra tem que ver com tudo isso, tem que ver com tudo isso. Cara, agora a lente moveu aqui, vou ter que dar uma coçada rapidinho. Essa... É, no começo acostumar, eu fui tentar pôr uma lente uma vez, eu não consegui, cara, para mim dá muita ofensão. Nossa, eu sou muito mais usar óculos, assim, eu não uso nenhum de óculos. porra, enfim, porque tudo eu preciso do óculos, aí põe, tira, tal, tal, e... E tu não gosta do look óculos? É, eu estava testando, foi uma coisa assim, da experiência mesmo. A lente, no caso? É. Ah, entendi. Sabe assim? Sim. Me abri para o novo, me abri para essas coisas. e... Então eu falei, quer saber? Vou botar uma lente. E aí um dia bateu essa história. Que tipo de lente é essa? Porque eu sei que tem vários tipos de lente. Essa é uma lente gelatinosa, é da Johnson & Johnson. Johnson & Johnson? Você usa ela por um dia. Ela é descartável. é descartável? Interessante. E ela tem grau? Porque como eu nunca tinha usado lente, o óculos falou, cara, vou te dar essa lente, você experimenta, se der certo, você faz outra. Então eu estou nesse test drive aqui de lente, né? E como eu vou fazer o programa amanhã, amanhã eu quero fazer o programa de lente. Falei, quer saber? Eu vou testar lá no... No flow. No flow, é. Porque se der certo, eu faço o programa, né? Já vi que não deu muito. Não, eu acho que vai dar certo sim. Eu vou ter mais tempo também para me preparar. Aí sobre o disco do Angra, cara, a gente vai colocar um pouco de cada coisa, mas óbvio, né? Porque a banda tem uma história e todos os integrantes também colocam um pouco de si, eles imprimem ali seus sentimentos, suas referências musicais e tal. Então a gente mistura, né? Toda, toda, vamos dizer, a herança musical da banda com as novas influências, né? A gente sabe o que o Angra precisa, o que o fã quer, é fácil hoje entender. Já tem coisa gravada, já está? Está em que estágio esse álbum? Está no estágio onde a gente tem algumas ideias gravadas. Eu já me encontrei com o Felipe algumas vezes, a gente fez algumas ideias juntos, já me encontrei eu, o Felipe e o Marcelo Barbosa. A gente fez algumas ideias algumas vezes. E aí a gente se encontrou com o Bruno Valverde via Meet, e daí o Bruno colocou umas bateras para a gente ouvir, começou a falar as coisas que ele está estudando, as coisas que ele está experimentando e tal. Então a gente está nesse momento, um momento meio que sem pressa, na verdade. Porque é um momento de muita transformação na sociedade, no mundo e individualmente. E eu falei, cara, eu não sei o que pensar ainda, do planeta, do mundo das pessoas. E eu passei bastante tempo, talvez eu ainda esteja um pouco nesse tempo, meio de bode das pessoas, do mundo, sem entender, sabe? Falei assim, puta, eu não entendo mais, não entendo mais a sociedade. Acho que eu fiquei velho e não entendo mais porra nenhuma, entendeu? Então eu estou nesse momento tentando entender, tentando me comunicar com o fã. E eu gostaria de comunicar com o fã ainda mais novo, quero conquistar novos fãs. Então eu estou pensando aqui como chegar nos fãs mais novos, não só no cara que está já viciado, entre aspas, em toda a discografia do Angra, e estar sempre comparando tudo com o que veio antes, né? Por exemplo, o Rebirth, o álbum Rebirth, quando ele veio, o Angra existia há 10 anos, era sucesso mundial, com um tipo de formação, né? Só que a gente conseguiu chegar no adolescente, que nunca tinha visto o Angra antes, com aquela, com uma banda nova, completamente, praticamente, completamente nova, né? E o que convenceu foi que o cara recebeu aquilo sem tanto os estigmas e as referências do passado. Eu queria chegar nesse cara, entendeu? Sem as referências, os estigmas do passado. Fazer isso aqui, o Angra é isso aqui, entendeu? Que é um negócio novo, antenado, no mundo que é hoje. Porque, cara, o que eu era e o Angra era num mundo de 30 anos atrás, hoje é completamente diferente, cara. E se acha que a gente continuar fazendo isso, é exatamente a mesma coisa. se copiando, eu vou ficar tocando daqui a pouco só para os velhos que nem eu, entendeu? E eu não quero isso. Eu quero tocar para a molecada que quer curtir rock, heavy metal, né? Que é o que eu faço. A outra coisa é assim, cara, eu quero que realmente faça diferença na vida das pessoas. Que realmente, quando eu vier esse álbum, a gente fale coisas que realmente vão fazer diferença na vida das pessoas. E é isso que eu estou buscando. o que faz diferença na vida das pessoas hoje, sabe? As pessoas estão tão alienadas, estão olhando no celular com conteúdos tão rápidos. Esse mesmo, isso aí. Um dos vídeos que eu recebi hoje, um vídeo rápido, do macaco aumentando um gato. E é muito mais longo que a média, inclusive, esse vídeo, né? Pois é, é longo até. E, entendeu? Então, assim, cara, como que uma banda de heavy metal, rebuscada, com histórias, aprofundando, né? Como é que eu falo com o público novo? Como é que eu falo? Então, eu estou com essa nova geração e tal, os adolescentes de hoje. Então, eu estou nessa pesquisa. Estou nesse momento de pesquisa. Eu quero tocar esses caras. Eu quero sensibilizar aqueles que estão achando que a realidade é o que o celular traz para elas. Eu quero também provocar. Eu sempre gostei de provocar. Sabe? Mesmo. Quando a gente começou a misturar música brasileira, um monte de gente começou a virar o nariz, né? Hoje, ó, porra, foi mais música brasileira. Quando eu batizei a banda de Angra, uma porrada de gente no meio heavy metal aqui no Brasil. Eu falo, puta, que bosta de nome. Eu gosto de provocar. Até quando nós botamos a Sandy, cara, para cantar conosco, que foi assim... Essa foi uma puta provocada, inclusive. Maravilhosa. Também foi uma provocada. Você tem uma diva, canta para caralho, linda, e existe um preconceito lá dentro para... Ah, não, espera aí. Vamos provocar. E ficou maravilhoso. Tem todo um contexto. A Sandy não faz... Não pega qualquer trabalho para fazer. Ela faz as coisas que ela acha que são relevantes, que são interessantes e tal. tanto que, antes de aceitar, ela queria entender o que é a letra, o que vocês estão falando, o que tudo está, papapá. E eu expliquei, da mídia social, do quanto isso suga a gente, a gente se vende, a vaidade consome, esse papo todo. E ela curtiu a ideia e fez. Então, é isso. eu estou procurando assuntos que são relevantes de verdade, não só fazer um disco para chamar a atenção, impulsionar e falar, ó, estamos aparecendo, entendeu? Hoje eu quero coisas que, cara, eu fiz muitos discos legais através da carreira, então, esse tem que ser realmente legal. E o pessoal que está comigo, Felipe, Bruno, Fábio e Marcelo, sintonizam nisso, vamos fazer um negócio que é foda. E ele, então, nós estamos nesse laboratório que é um negócio muito foda. Entendi. É, eu acho que você enxerga, tipo, além de conectar com as pessoas talentosas, você enxerga caminhos que você possa fazer coisas novas que vão alcançar esse público mais novo e tal. Cara, o que eu estou entendendo, pode ser que eu conclua diferente, ok, depois, mas o que eu estou entendendo é que a experiência musical hoje não é suficiente. As pessoas não só ouvem músicas, elas ouvem músicas dentro de um contexto, não é? E muitas vezes um contexto de comportamento e visual. Então, assim, tem que vir um vídeo e esse vídeo tem que vir com um tipo de comportamento. Por exemplo, hoje eu estava vendo lá, sempre foi assim, claro, mas hoje você não pode, tem que estar muito claro o que você está propondo como comportamento e o que você está propondo como estética. Qual a tribo, que tribo que a sua música representa. Exatamente, como você se comporta. E como que uma banda de heavy metal tradicional de 30 anos vai propor algo novo em termos de comportamento, né? aí eu confio muito no próprio Bruno, no Felipe, que são um pouco mais novos e são muito antenados com linguagem, com a galera um pouco mais nova, né? E, pô, que nem hoje, conversei com as suas filhas lá, falei, o que você curte? Ela falou, a Ariana Grande, a Ariana Grande, é o meu favorito. E aí eu falei, bota aí a música que você mais gosta, ela botou, a gente ficou vendo ainda algumas músicas lá, falei, pô, legal, menina, a Ariana Grande, novíssima, e pequena, quer dizer, engraçado isso, ela é bem baixinha. E o nome é grande. Mas é super nova. É, não tem nada de grande, quer dizer, grande porque, pô, acho que é a maior atriz. Ela é atriz também. Ela é atriz? Pô, eu tô sabendo, vocês nem sabem, nem eu sei que eu tô sabendo. Entendeu? Tem que vir com um negócio, cara, Pink Floyd é uma banda, assim, que eu amo, favorita provavelmente, os caras soltam um CD quando realmente os caras tem algo assim, põe na mesa, influencia todo o resto, toda a indústria fonográfica, muda, influenciada para o que os caras propõem, né, meu? E lá atrás, até os Beatles, os Sgt. Peppers, se influenciaram com os Pink Floyd, que já estavam ali à frente, entendeu? É meio isso, né? Eu gostaria de você, pensar grande assim, né? Pensar que nem a Ariana. Grande. A Marta Ayora, manda aqui, Olá, Rafael, é a Marta Ayora, fotógrafa de shows. E aí, Marta? É assim que fala mesmo, o nome dela? Ayora? Ayora? Sei lá, foda-se. Ayora. É sempre uma honra ouvir e fotografar a banda Angra. Ela pergunta aqui, algo que eu perguntei na primeira vez que a gente conversou. Pergunta, o que significa Zito? Zito? Um abraço e até o próximo show. Então, vamos lá. Eu já até falei, você já perguntou isso? Eu perguntei isso na primeira vez que a gente conversou, mas ela perguntou aqui também, se tu quiser responder. Eu falei, eu respondi? Mais ou menos. Mais ou menos? É assim, a resposta é meio longa, né? Porque assim, o disco, o Holy Land, a gente já estava compondo o Holy Land. Zito é um acrônimo? É um acrônimo, né? Não, não, não é. Não é. Não é. Não é uma sigla. Não é. Não, não. Vocês estão falando difícil, aí eu estou falando aqui vendo, não é que eu tinha. Cara, faz que nem eu, fez de que entendeu. Então, a real é o seguinte, a gente estava compondo esse disco, o Holy Land, sobre a descoberta do Brasil, das Américas e tal, para explicar para o mundo, porque o segundo disco do Angra, o Bando de Heavy Metal, Vinda do Brasil, qual é que é desses caras, para explicar para o mundo por que o Brasil faz Heavy Metal, né? Então, tá, colonização europeia, influências afrodescendentes com a miscigenação toda e o sincretismo religioso, a influência dos indígenas, etc. É isso que fala, né? E aí eu queria escrever uma música sobre o anseio, antes de você sair para descobrir esse anseio do ser humano, da descoberta. E aí o Ricardo confessou e contou uma história engraçada, sou um amigo dele, e eu já estava escrevendo essa música. A Zito já existia, não lembro com que nome. Não tinha título. E aí algumas histórias aconteceram, mas a principal, vou contar a principal, quando eu decidi por esse nome, depois de que algumas coincidências com esse nome Zito aconteceram. Mas a primeira e principal foi essa, o confessor contou uma história de um amigo dele que nunca tinha batido punheta na vida, nunca tinha se masturbado. Tu não falou isso, se tivesse falado isso, eu lembraria. Tu não falou isso. Ah, então tá. E aí o que aconteceu? O menino, estava todo mundo lá, os adolescentes, vendo um filme de foda, aquelas fitas cassete, cópia da cópia da cópia, todo meio... Aquela coisa meio nebulosa que a gente construía na nossa cabeça, que era uma cena de foda. E o mais novinho ali, que era o irmão do amigo dele, que o amigo dele se chamava Zito, e o mais novinho, tinha, sei lá, oito anos, e todo mundo diz, ah, você não bate punheta ainda, você nunca gozou, nunca gozou, nunca gozou e tal. Não, você vai ver, você vai ver que eu vou lá, você vai ver que eu vou lá. E o menininho foi para o banheiro, tinha uns dez anos assim, foi para o banheiro. Ninguém tinha notado até então a ausência dele, mas aí ele gritou de longe, falou assim, Zito! Para o irmão mais velho, amigo do confessor. Zito! Vem ver se é porra! Que teoricamente tinha saído algo de dentro do seu pênis, e que ele queria que o irmão averiguasse se aquilo era porra, né? Sêmen, esperma, é... Que merda, cara! Uma ejaculação. Então Zito tem a ver com coincidência com o nome Zito. Aí tem a ver com essa vontade de sentir prazer na vida, tem a ver com a você... Essa coisa legal... Como é que o cara escolhe o nome da música? A inocência da descoberta do sexo, a inocência sem o julgamento, sem uma sensação de proibido, de crime, de nada disso. Então, tudo isso, esse menino tava gritando com a porta aberta, Zito, pro irmão mais velho, vem ver se é porra! Quer dizer que ele tava na maior inocência descobrindo a vida, entendeu? E eu falei, puta, esse é o espírito que faz você querer pegar uma caravela e descobrir o mundo. É a mesma coisa, é a mesma coisa que você tá lá descobrindo a sua primeira punheta, só que isso vai se... Vai crescendo na vida e você quer descobrir mais coisas, viver experiências, né? Então eu fiz uma associação da porra... E por isso, o nome da música é Zito. Não, eu imagino o fã do Angra chegando ali e explicando pra alguém o nome da música. Ah, eu sei qual que é o nome, por que é Zito? É por causa de uma punheta do amigo do... Porra, mas já deve ter chegado muita gente em você e falando... eu cheguei a fazer um site uma vez, assim, o que é Zito? Não tá mais no ar, eu acho. Mas eu botei o que é Zito, porque daí são quatro histórias. Mas tu não brincou com isso? Tipo, tu inventou um significado pro Z, outro pro I, outro pro T, outro pro O? Não. Não? Não. Eu só botei o... Pra não ficar muito na cara que era o nome de uma pessoa, eu fiz o sigla. Mas, assim, na real, antes de eu decidir pelo nome da música, porque, assim, o importante é que a música tinha o seu nexo, que é a coisa da descoberta do mundo e tal. Eu coloquei essa coisa meio implícita pra uma brincadeira, né? Uma sacanagem e tal. Tinha muito isso... A gente tinha um pouco mais, talvez, no começo, essa coisa de zoar, né? De ter uma coisa meio... De... De zoar mesmo, né? Descontraída e tal. É todo mundo mais novo. Todo mundo... Mais novo, exatamente. Ah, vamos zoar. Mas tinha várias coisas. Então, teve uma vez também que eu tive um sonho lá. A gente estava no sítio fazendo as músicas e eu tive um sonho com um extraterrestre, uma espécie de uma nave e tal. E eu saí pra um passeio mesmo. A gente estava num sítio fazendo as músicas. Saí pra um passeio. E eu achei, depois desse sonho, que o André estava no sonho, acho que o Luiz estava no sonho. Eu achei que eles iam lembrar, que era uma coisa muito real pra mim. Então, quando eu acordei, tipo assim, né? Aquele sonho... Tu falou com os caras como se eles estivessem sabendo do teu sonho. Pois é, mas ninguém lembrou. Né? E o... Esse ET que conversava comigo e tal, eu... Na minha memória, ele tinha esse nome de Zito. Z-I-T-O. Né? E que, na verdade, tinha uns nomes engraçados que eu também não sabia. Depois, por exemplo, eu fui ver um filme que se chama Zeitgeist. Já assistiu? Não. Mas eu ouvi falar. Zeitgeist é um filmaço. Filmaço. Se precisou assistir, você vai curtir, cara. Zeitgeist. Tem até site na internet e tal, você assiste. E depois que aquele nome que eu ouvi, né? Se assemelhava com Z-I-T-O, mas também com Zeitgeist. Depois é que eu fui me associar. O pai da minha namorada, na época, né? O apelido dele era Zito. Entendeu? E ele está... E por alguma razão também, entendeu? Ele estava se divorciando da família e tal, e estava gerando uma dor muito grande, mas ele estava indo viver uma experiência nova. Não é? Ele se divorciou, o pai dessa minha namorada, na época, e foi viver um novo amor. Então, também, de novo, ele estava o quê? Na experiência ali, vivendo o Zito. E o apelido dele era Zito. Entendi. Aí eu falei, pô, Z-I-T-O era o nome do E.T. O moral da história é que você sempre foi malucão. E eu me lembrei do Raul Seixas, que é Raul Zito. Porque eu sempre fui fã. Eu falei, não, quer saber? São muitos Zitos para mim. O nome da música tem que ser Zito. E o Raul Seixas, para mim, marcou minha infância, minha adolescência e tal. Eu falei, pô, não que eu batesse punheta ouvindo o Raul Seixas, mas, tipo, era uma descoberta. A descoberta não é só sexual, né? A descoberta da música, a descoberta de novas ideias, a descoberta de novas referências. Vou explorar, né? Vou explorar, exato. E aí eu falei, quer saber, essa música tem que se chamar Zito porque ela amarra esse assunto. Na minha cabeça, Z-I-T-O, Zito, amarra esse assunto que eu quero escrever, que é o... Representa um sentimento, né? A descoberta, a necessidade, a vontade, a nossa urgência, nosso ímpeto de descobrir novos mundos, cara. Agora os caras lá colonizando Marte, entendeu? Isso é foda. Não é? É a mesma coisa. Zito, vem ver se é porra. Vem ver se é porra. É até Marte. O Elon Musk, o Elon Musk vai chegar lá e vai... Tá vendo se é porra. Alô, teste. É porra. É porra. Houston, vem ver se é porra. Não é? O carranca... Alô, Houston, Houston, enfim um contato, depois de meses. Venha ver se é porra. Aí, é porra. Houston, you have a problem. E eu curto música de tudo, cara. Aqui, agora, ali embaixo, tinham duas crianças assistindo TV, porque são... São minhas filhas. São suas filhas. E aí eu perguntei para uma delas assim, qual artista que você prefere? Ela falou, Ariana Grande. Estava rolando Gloria Groove, Ludmilla, ela já estava escolhendo uns vídeos assim, e eu assisti várias coisas que eu não conheço e que eu estava curtindo. Entendeu? E eu gosto muito dentro... Em música, música em geral, eu curto muito essa coisa da expressão de um povo, expressão de um grupo de pessoas, de todos os países e tal. E eu acho muito... Eu fico muito curioso da expressão musical das outras tribos, né? Sabe? Tá, que não são do metal. Que não são do metal e que não estão falando das minhas coisas, da minha vida. Fico muito curioso, né? Eu gosto. E... Eu não sei se... Eu queria ser um pouco mais curioso nesse sentido. Eu tenho mais um... Eu acabo escutando mais coisas que... Por exemplo, o Giam. O Giam me colocou no mundo do rap, das paradas aí. Então, como é que eu fui parar nesse mundo? Foi muito menos por ele indicar e muito mais por ele botar e eu chegar nos ambientes, estar tocando e eu curtir. Eu sou menos curioso nesse sentido. Eu acabo curtindo, nesse caso, porque ele estava botando para ouvir. E aí eu vou procurar saber. Mas, em geral, eu escuto... Confesso que eu escuto muita coisa que eu já estou acostumado a escutar. E... Bom, eu não sei. Não sei se é positivo ou negativo, mas eu ainda escuto muito mais do mesmo o tempo inteiro. Sabe o que é? Cara, eu escuto sempre as mesmas coisas também. Eu acho normal. Né? Porra, eu estou velho também. Eu gosto das mesmas coisas. Eu tenho meu playlist e tal. Mas eu sou curioso. Tipo assim... Ah, já estavam me falando faz tempo da Gloria Groove, né? Que era muito boa, que cantava bem, que isso aqui... E eu nunca tinha ouvido mesmo de verdade. E hoje eu parei lá no sofá, estava ouvindo. Eu vi vários, né? Atrasou aqui, né? Aí eu fiquei... Não, eu estou brincando. Aí eu fiquei uma hora vendo a Gloria Groove com a Lud, Mila. Foi bem legal, cara. Porque é muito autêntico, é muito real, é muito verdadeiro o que elas estão falando de verdade. É o que elas sentem e tal. E eu gosto disso. Hoje em dia eu gosto disso. Quando eu era moleque, eu não gostava. Eu achava... Queria heavy metal e acabou, né? Mas hoje eu curto bastante essa... Entender. Porque a música, ela é isso. Tu já ouviu o dubstep? Cara, eu já ouvi falar. Mas nunca, nunca pegou pra escutar. Eu acho um dos estilos musicais mais louco, velho. Você coloca... Sério? Sim, você põe. Pô, eu te perguntei seu estilo musical aquele dia, você não me falou. Você só ficou me enrolando. Ah, meu estilo musical, eu só acho ele louco. Não quer dizer que eu gosto, tá ligado? É tipo... Quando eu ponho... É música de doidão. É, é. Quando eu ponho, parece que... Mas então é o estilo, né? É um estilo. Ah, então eu já ouvi, sim. Sabe por quê? Tem um dos playlists no Spotify que chama Ramp, essas coisas. Eu sempre digito, né? Essas coisas tipo... Coisas de doidão. Coisas pra viajar e tal. E eu acho que eu sei do que você tá falando. É uma música... É o liquidificador simulator. É. É intenso. Parece que você entrou num computador fazendo sexo com o outro, tá ligado? Você entrou no vídeo de Minecraft, né? Porque todas as intros eram... O nome do canal é o games. Ah, sim, é. Você entrou no vídeo de Minecraft, total. Legal. Então, a ideia é também ser um laboratório, o Amplifica, de aprendizado, de troca. Sim. Entendeu? Então eu tô ali também pra aprender, pra conversar com... Eu acho que os nichos hoje estão muito fechados. A música, ela pode... Através da história, ela já se mostrou que ela cria grandes revoluções, entendeu? Mas, hoje, os nichos são cada um na sua. Bolhas, e bolhas sociais, e todo mundo separado, cada um vivendo a sua realidade. Eu acho que isso atrapalha as transformações em massa. E eu acho que o mundo e o Brasil estão precisando, assim, de transformações que sejam um pouquinho mais de uma consciência mais coletiva. Tem algum artista, assim, que você, puta, queria muito conversar, que é fora da tua bolha, assim, nesse sentido? Fora da minha bolha? Ah, o seu Jorge. Seu Jorge? Seu Jorge. Legal pra caralho. Por que o seu Jorge? Marisa Monte, eu gostaria de conversar. Por que essas pessoas especificamente pra você, assim? Ah, porque eu admiro, né? Eu gosto. Aí, eu realmente gosto. Entendi, entendi. São músicas que você ouviu e tocou você. Por exemplo, o seu Jorge, né? Ele parece ser um cara que, além de artista, conhecido, celebridade, parece ser um cara pelo chão, músico. Ele gosta de música, ele gosta do flugelhorn, do arranjo, tal, tal, tal. Ele é o cara que tá antenado nisso, né? E eu também. Antes de ser artista, eu sou um músico, eu gosto do arranjo, eu gosto da parte musical. Esses caras, o próprio Marisa Monte, né? Que são músicos, sabe assim, que curtem, curtem a banda, vê quem que tá tocando, os detalhes e tal, são os que eu mais me afino. O que que você ia, tipo, imagino que você tá com o seu Jorge aqui, o que que você ia querer conversar com ele, tipo, um top? Ah, eu ia falar, me beija. Me possua. Sou todo seu. Me faz, sabe assim? Eu tô brincando. Eu, eu... Pronto, agora você conseguiu que ele não venha. Não, cara, eu ia falar pra ele assim. Eu ia falar assim, cara, vamos fazer um som, o que que você curte? Deve ter alguma coisa aí dentro do filme. O que que quer ver qual é do seu Jorge, né? Essa é a parada, tipo, qual é a dele? Não, é a afinidade musical. Eu falo assim, cara, vamos lá, o que que você curte, né? Deve ter alguma coisa que ele curte que eu curto também. Qualquer coisa. A gente vai achar. Quando o cara é da música, o cara realmente curte música, ele geralmente tem um gosto variado. E o som dele é um som com um monte de influência diferente. E o pop, com samba, com música americana, música brasileira, quer dizer, tem muita coisa misturada ali. com certeza, em algum lugar, a gente vai estar antenado na mesma coisa. A gente pode fazer uma Alcione ou um Peter Gabriel. Eu tenho certeza que essas referências estão lá na mochila de referências dele. Pode crer, pode crer. É meio isso. Marisa Monte também. Cara, sou muito fã, sempre fui, entendeu? Então, com certeza, tem um monte de referência, além da MPB, que ela curte, samba, bossa nova e tal. Eu tenho certeza que ela também curte um monte de artista gringo, que também fez na minha cabeça. E eu tenho essa coisa, da MPB e o rock são meus grandes eixos de referência. Eu realmente curto música brasileira. Cara, e assim, pra mim, eu diria que é muito orgulho pra mim, assistir os episódios do Amplifica, cara. Aquilo lá é muito do caralho. Bom, então deixa eu enfatizar, porque tem muita gente que não está sabendo. Nós temos um canal que chama Amplifica, Canal Amplifica, junto aqui com os estúdios Flow. E é um canal de música, um canal onde a gente conversa, toca, né? Porque agora vai que os caras estão comentando que aleatório de novo esse cara aí e tal. Então eu já estou explicando, né? É um canal de música que nós estamos fazendo que é o Amplifica. Que é maneiro pra caralho. A gente tem um defeito aqui no Flow que é... A gente não tem o video show do Flow, tá ligado? Ainda. A gente não comunica tudo que a gente faz. A gente faz muita coisa, mas não fala do que a gente está fazendo. no backstage. É, e falar tipo, pô, mostrar que tudo faz parte de um grupo ali, tá ligado? Puta, isso seria legal. Não, mas isso está em andamento já. É. Outra coisa que eu achei do caralho é a seguinte, juntar todo mundo foi muito foda, vai. Foi. Não, eu acho... Claro que assim, estava meio pequeno o lugar porque tem tanta gente. Sim. E a mesa era menor, mas agora dá. É, o próximo ano... É. Você acha que a mesa era menor? Menor que essa aqui. Era bem menor, inclusive. Foi de milagre. Mas é muito legal porque cada um com uma vibe, com uma cabeça, com um background e tal. E... não parecia muito uma reunião de Natal de família clássica. Parecia demais, cara. Parecia demais, cara. Porque você reúne várias pessoas que não são do mesmo ciclo normal, né? Que o Natal é isso, né? Você pega todo o familiar, distante, cada um tem uma vida... Às vezes você não vê, faz tempo. É, e cada um tem uma vida diferente, aí você junta, e aí sempre dá uma parada, assim, uma experiência social. É interessante, cara. Porra, cara, é muito legal, né? É um estudo antropológico. Eu acredito. Uma ceia de Natal, né? Pô, foi foda que ficou legal. O papo deu, o papo fluiu, todo mundo conversou, todo mundo participou, a gente comeu. Cara, eu tava achando que ia durar até mais. É que o Paulo tinha que ir embora, né? Então a gente acabou. Mas eu tava... Porque também, sabe o que aconteceu? Eu fui forçado a consumir drogas nesse dia. Tava forçado? Quer ser forçado hoje, né? Não, drogas. Foi... Não chegava onde eu disse. Tabaco orgânico. É, é. Não, não. Hoje não, cara. Hoje não. Tem um monte de coisa pra explicar pras pessoas e tudo. Mas nem tava oferecendo, pô. Não, eu sei. Tô brincando. Cara, mas falando nisso, né? Falando nisso. É... É... Eu dei, assim, um trago, né? Num cigarro de artista naquela ceia de Natal. E, cara, eu fiquei muito louco. É que é o cigarro de artista... É o cigarrito del diablo. Cara, o cigarro dos artistas, sim. Mas do Marilyn Manson. É. É o nível... Não, mas é um cigarro de artista nível Angra, pô. Nível Angra. É o nível Angra. Exatamente. É. Mas, pô, foi legal pra caralho, de fato. Eu adorei. Eu adorei, cara. Foi uma experiência muito maluca. Porque eu não conhecia... É, tu tá entrando num mundo muito maluco. Fui conhecendo na hora e fascinado, assim, pô, com as ideias. Porque, pô, se o cara tem um programa aqui no Estúdio Flow, né? É uma mente diferenciada. Um comunicador, um cara que tem ideias, que tem insights, né? Então eu me senti privilegiado naquela ceia mesmo. Fiquei feliz pra caralho. A gente que se sente privilegiado de ter você e todas as pessoas talentosas naquela... Tipo, pra gente é meio bizarro, né? Tá ligado? Tem o Rafael Vitecur do Angra. Para, né? Faz parte de um projeto junto com a gente, tá ligado? É muito foda isso. Tava conversando com um cara aqui antes sobre um... Porque, assim, lembra aquele papo que a gente tava tendo sobre selos e soltar músicas e tudo mais, não sei o quê? Sim. Então, tem um... Um dos selos que a gente tá fazendo aqui, que é de um... um rap mais raiz, assim, de mensagem mesmo. A gente tava aqui conversando com os caras e quando eu falei... Quando a gente mencionou que já existia um projeto de música que era o Amplifica e tal, o cara falou, caralho, o Amplifica? O Amplifica é daqui também? Tipo, o Rafael Vitecur? O cara conhecia? Sim, cara. Sim. E eu também fiquei... Eu fiquei feliz, na verdade. É novo o projeto, né? Acabou de começar. A gente estreou dia 16 de dezembro, quer dizer, foi pouco tempo, né? Não tem um mês, cara. Não tem um mês. E tá indo bem. Tá indo super bem. Por quê? É segmento, né? Não é um negócio assim, ah, vamos falar pra todo mundo. A gente fala pra quem curte música. E a gente estabeleceu que é música, tipo, de todo tipo, né? Pra mim, pra mim, assim, a conversa é legal, mas a parte mais legal é a parte da música mesmo, cara. Então, tem muita gente pedindo mais música. Então, nós estamos estudando como colocar mais, né? Porque também a gente prepara essas músicas. Mas também criar, de repente, um dia a mais na semana com uma coisa mais despretensiosa. Entendeu? Então, existe essa ideia. Tem várias, várias ideias. Assim, o mais legal é que a gente tem uma equipe foda, tá com tesão de fazer e eu acho que isso é o principal. Porque... É, cara, o tesão de fazer é muito importante. E o estúdio lá é animal. É animal. Vocês não tiveram a oportunidade de ver lá, né? Quem sabe um dia o Rafael abre um tour pelo estúdio. Mas, cara, tem uma mesa que é do tamanho dessa mesa, só que cheia de botão. Tá ligado? Sim, cheia de canais. Cheia de canais. É, cara, tipo... Parece que o cara está controlando o mundo inteiro ali, tá ligado? Sim. Tipo... Se eu virar esse botão, o monarca caga, tá ligado? Caiu um míssil. Exato. Outro dia eu virei um, caguei na calça. Ah, não. O Gus virou um negócio... Caguei na calça, Gus! Virei nessa merda! Não, mas é animal lá. E vocês estão reformando. Vai ter mais coisas no futuro. Foda. E tem aquele espaço do Amplifica, né? Que tem a parte que conversa e tal. E tem outra parte que é um estúdio, né? Sim. E teve... Quando a gente foi, teve uma moça lá que cantou. Cissa. Cissa. Isso é uma parada foda do Amplifica, na minha opinião. Tipo, ele é um veículo que vai ser um lugar para muitos talentos serem descobertos, na minha opinião. Sim. E é um lugar de ter músicas onde, tipo, você tem o Rafael com, talvez, um artista do Axé ou artista do funk. Mas vamos saber. Como é que é o nome daquele? Eu esqueci, cara. Um cara renomadaço que cantou Norte e Nordeste. Como é que... O Rapadura. Rapadura. Rapadura, cara. Esse cara, ele é muito inteligente, gente boa pra cacete. Como tu conhece esse cara? Oi? Como é que tu conheceu esse cara? Cara, eu conheci ele através de um amigo em comum, o Hermano. Aliás, o Hermano esteve aqui na primeira vez que eu vim com o Marcelão, lá no outro caso. O Hermano veio com a gente. Ele me apresentou. Aí eu comecei a ficar mais familiarizado com o trabalho do cara. Pirei, né? Porque ele mistura Rap e Repente, Cultura Brasileira. Então é um Rap diferente, não é aquele Rap mais americanizado, ostentação. Rap meio, tipo, Realidade Nui Crua do Nordeste, né? Eu achei isso bem diferente, bem legal. E eu fui descobrir, aos poucos, assim, é um puta talento. O cara é gênio, né? E pra você ter ideia, ele é membro honorário do Grammy Latino. Caralho! Ele ajuda a escolher, os caras que votam e tal. Nossa, mas que foda! Então é um cara super influente, né? E respeitado e querido. As pessoas respeitam ele e querem ele muito bem. E bom de papo, né? Eu acho que tem que chamar o negro lá que sabe conversar e sabe tá afim, sabe de bater papo sobre música. Porque não é só... Nós músicos, o cara que ama música, adora bater papo de música, sabe? Aquele disco, aquela formação, aquele arranjo, aquela corda, aquela música, pôr o solo, sei lá o quê. E é isso, basicamente. Por que o metal tem essa parada de sempre ter uma... Tipo, todas as bandas de metal, normalmente, quando você vai fazer uma música, tem toda uma história, o álbum tem toda uma história. É, eu vejo o metal, o metal, assim, com todo respeito aos amigos que fazem os outros gêneros e tal, mas eu vejo no metal, assim, um cuidado com uma... muito mais cuidado com a obra em si, tá ligado? Por exemplo, tu vai ouvir... E eu vou dar um exemplo aqui mais café com leite. Tu vai ouvir Nightfall e Middle Earth do Blind Guardian, por exemplo. Os caras pegaram um livro e fizeram um disco naquela porra, tá ligado? Tipo, tem 22 faixas, sendo que, se não me engano, são só 11 músicas. As outras faixas são contando, ligando uma música à outra pela historinha, tá ligado? Então, assim, eu sinto um cuidado muito maior com todo o universo do bagulho. o Avanteja lá, os primeiros discos ali também contam historinha e tudo mais e tal. O metal tem mesmo esse cuidado com o imaginário da coisa, não tem? Não é só produzir música. Sim. O metal sempre foi muito teatral. Você pega os primeiros do Black Sabbath, o que diferenciava, sei lá, o Black Sabbath de bandas como The Purple, Led Zeppelin, que eram contemporâneas, né? Era essa coisa do teatro e da fantasia. Então, o Ozzy era aquele cara que contava história, what is this? O que é isso? O que está na minha frente com dentes pontudos e começa a descrever e tal, e com unhas grandes e tal. Então, na música, ele está descrevendo uma figura meio demoníaca na frente dele, né? E na interpretação também é toda teatral. Então, o Heavy Metal, ele trabalha muito a fantasia. Aí você vê, nos anos 80, teve muito Heavy Metal com quadrinhos, né? Esse namoro do Heavy Metal com quadrinhos, do Heavy Metal com videogames, com jogos, é longo, acho que desde os primórdios, entendeu? E por quê? Por conta da fantasia, né? E então as letras, o Iron Maiden, pô, os discos do Iron Maiden, o Power Slaves, se você pegar, todo um drama e o Bruce Dickson ali contando, ele escrevendo como é que era entrar na tumba, sabe? Ele entra, tem um pedaço até que você ouve o barulho da porta, ele fica... E aquele... E aquele... A música, na verdade, e a história que o cara está contando estão juntas. Por isso, eu gosto tanto de escrever dentro do Heavy Metal, porque eu acho que o Heavy Metal e a música e a letra estão muito juntos. você acabou de falar do Blind Guardian. A experiência da letra, a experiência da fantasia que a letra conta, está muito junto com a música, entendeu? É importante. Você não pode chegar lá, vamos fazer uma música legal, isso, aquilo, os últimos cinco minutos antes de gravar, os caras escrevem um negócio correndo, cantam e gravam. Não rola isso, não tem essa... Tem um cuidado ali, muito mais... Inclusive, não só na letra, acho que no todo o resto também. Exato, exato, porque tem essa característica também de ser rebuscado, de ter dinâmicas, de criar climas, atmosferas, porque se é teatral, se é teatral, você imagina que tem os diferentes climas, climas para as diferentes cenas. Tu curtia usar as roupinhas lá, apertadinha, pá, não sei o que? Sim, sim, muito, sempre usei. Usava saqueira, coisa enfiadinha. Saqueira é foda, cara. Sempre gostei. O que é uma saqueira, mano? Conta para mim. Ah, você pode, por exemplo, pegar a calcinha da tua irmã, vestir por cima da polaina e da calça de lycra, essas coisas normais que a gente faz. Tem umas fotos do André Amato muito engraçadas com a camisa com um babado aqui assim. Sim. Por que esse cara está usando um babado? Mas porque era teatral. Então o André tinha essa figura do maestro, né? Então ele criou um pouco também essa persona. Quis passar a ser estética, né? É porque assim, tu abre um, tu pega um encarte de um disco de metal, uma foto de uma banda, eles estão sempre usando couro, com a cara de puto, uma porrada de cordão, as correntes, pá, não sei o que, uma cara de puto, olho pintado, tá ligado? Tem essa vibe, tá ligado? É da hora, né, cara? Mas é tipo, tem uma vibe meio tipo, todo cara que gosta de metal é também um cara bem nerd. Não tem essa parada? Tem. 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 Bastante. E eu acho que faz sentido, né? Porque tipo, pra alguém gostar de uma música que pra você realmente aproveitar ela, você tem que imergir em toda uma história, conhecer todo um lore. E não é uma parada tipo, ah, só ouvir a música, gosto do ritmo, dancei, tô feliz, tá ligado? É uma parada que demanda mais empenho. Então, demanda que o cara seja um pouco mais nerdola, tá ligado? Porque quem gosta de empenhar pra entender coisas muito complexas são os nerdos. É, ele precisa de fato entrar num universo diferente, né? É. Assim, ele precisa gostar de Senhor dos Anéis pra curtir metal, tá ligado? Sim. Outro gênero musical que eu acho que tem uma semelhança nesse é só que porque eles usam muita droga, eles não pegam muito esse... É a música eletrônica. Ah, sim. Eu acho que eles são também os muito nerdola, tá ligado? Sim, mas é diferente. É. O perfil psicológico é completamente diferente, eu acho. Por exemplo, eu vejo da seguinte maneira. O universo de fantasia, o Senhor dos Anéis, o heavy metal, o espadinha, que chamam, e muitas vezes os jogos de videogame cheios de gráficos que inserem você dentro daquela realidade, né? eles traçam o perfil de um cara que projeta nessa realidade uma coisa heróica sobre si. Esse cara geralmente é inseguro porque esse cara que projeta uma realidade heróica sobre si é um cara geralmente mais introspectivo, ele fica lá quietão lendo o livro lá do Senhor dos Anéis imaginando que ele é um herói isso aqui, ó! E às vezes ele é o oposto, vamos dizer, na classe, né? Vocês pegam uma classe na escola de ginásio tem um grupo bem heterogêneo e geralmente os seus estereótipos, o cara que é bom no esporte, as meninas que são as patricinhas populares e os nerds, né? E aquele nerd ele está lendo histórias imaginando que ele é o herói para se imaginar sendo o popular, o herói, o fortão, o foda, o pausudo, o pintudo e o espadudo e tal. Porque a espada no fim é algo fálico, né? É. Uma espada não é mais é do que, né? E os caras de RPG gostam de uma espada gigantesca. Por isso que é o metal espadinha, né? É o metal espadinha. Pô, tinha que ser espadona então, né? Não, é que o metal espadinha é o termo, mas na verdade a espada é grande. Até porque, pô, a gravidade, né? Pelo menos para baixo é grande, porque eu estou com 50 anos, né? Vai aumentando com o tempo, né? É, pele, né? Tipo, começa a juntar. Se você esticar, fica grande. Não sei se pode. Mas e os... Como que você... Você falou, você deu a visão do cara que curte metal. E na sua visão do cara que gosta de eletrônica no colégio, quem que ele é? Esse cara, geralmente ele é descolado. É descolado? Ah, descolado. Hoje, a picape é a guitarra dos anos 80. Um picape, hoje em dia ninguém fala, ah, o cara é descolado e fala, eu quero uma guitarra. Não, eu quero um picape, eu quero fazer festa, eu quero comandar a festa, eu quero fazer a parte, é um cara que se impõe, ele comanda a festa. É um cara com muito mais confiança do que o cara que está no canto lendo Os Rios Anéis. Faz sentido nesse sentido, né? O perfil psicológico eu acho outro. Sim, mas você concorda que tem... Eu não sei nem tanto esse cara que gosta do rolê para escolher as músicas só, mas eu digo mais o cara que gosta do eletrônico, aquele cara que quer pegar aquele sample e colocar e aí ele gosta de remixar ele para caralho e colocar outra parada, tipo... Você está falando que esse cara é um nerd, é isso? É, esse tipo de... Tipo diferente de nerdismo. É, é esse tipo de cara que normalmente o cara que gosta muito de eletrônica, ele, tipo, o Rafael Bittencourt do cara de eletrônica é esse cara, é o cara que gosta de montar o sample, conhece um milhão de tipos de... Manja programas e tal. Até porque hoje a nova geração, né, pô, eu... Cara, venho lá dos anos 80, nasci nos anos 70, mas tipo, eu como adolescente nos anos 80. Essas gerações, se você não é um pouco nerd, você está fodido. Porque hoje você sobrevive com o seu celular, você sobrevive com o seu computador, pô. Não é verdade? Verdade. É com o seu celular que você vai fazer alguma porra qualquer e ganhar dinheiro na internet. Mesmo que você não apareça. se você for mostrar, por exemplo, eu faço crochê e blá 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 blá, se eu não souber mostrar, fotografar, criar um site, blá blá blá, ou ter essa esperteza de saber me comunicar através da internet, eu estou fodido. Eu vou vender crochê para as pessoas do bairro e estou fodido. É. Entendeu? Hoje em dia. É. Então, eu acho que assim, a nerdice hoje, ela já, já meio que implícita nessas gerações mais novas. Pode curtir. Dá para ver, por exemplo, eu tenho duas meninas, uma de oito e a outra acabou de fazer sete. Então, porra, elas sabem operar um celular e um computador de um jeito que eu, na idade, assim, quando eu tinha, quando eu era adolescente, eu estava rastejando no que elas já sabem. Sabe? Elas bem mais novas do que isso, elas já navegavam nos tablets, nos aparelhos delas lá, de uma maneira que era até para mim um pouco impressionante. Pois é. Então, assim, elas nasceram numa época que essa tecnologia já faz parte de quem você é. E de como se interagir com o mundo e como se comunicar. E é interessante observar que, assim, elas, a interação com o mundo já é o ambiente virtual, ou seja, o virtual já não é mais virtual. Alguns anos já falavam disso, mas para essas crianças é muito visível, que é tipo assim, ela interage com o mundo, através do...